Música Olá, começa o Jornal das Celebridades, eu sou o Eddie Sexy. O jovem empresário Leomar de Freire lança o seu novo programa no canal Lifestyle em Português. O que que ias fazer de engraçado agora? Se me permitires, posso te dar um beijo. Nick Cannon está de luto pela morte do seu filho de cinco meses. O apresentador de televisão revelou perante a audiência do seu programa, The Nick Cannon Show, que o seu filho mais novo, Zen, de apenas cinco meses, perdeu a vida vítima de uma hidrocefalia. Kim Kardashian agradece ao seu ex-marido, Kanye West, por tê-lo colocado no mundo da moda. A empresária que foi homenageada com o título de Econ Fashion do Ano, no People's Choice Awards 2021, Kardashian animou o público ao agradecer ao ex-marido rapper Kanye West. Ao mencionar alguns estilistas com quem trabalhou ao longo dos anos, afirmou, Obrigada a tantos estilistas que acreditaram em mim ou foram convencidos em uma ligação com o Kane. Obrigada ao Kane, inclusive, por me apresentar ao mundo da moda. Será que é apenas gratidão pelo parceiro ou essa história ainda vai voltar a ter um final feliz? Beyoncé, Rihanna e Tyler Swift considerada dentre as mulheres mais poderosas do mundo. A revista Forbes divulgou a sua tradicional lista das 100 mulheres mais poderosas do ano e três cantoras foram destacadas na publicação de 2021. A lista é liderada pela autora e ativista, filantropa Mackenzie Scott, e também traz as cantoras Beyoncé, Rihanna e Tyler Swift. A mais famosa da família dos Santos postou uma foto no seu Instagram com seu atual namorado. A empresária Velveccia dos Santos, mais conhecida por Tizé dos Santos, depois de muito tempo solteira, o amor voltou a bater a porta da empresária. Visivelmente apaixonada, a empresária usou a sua conta do Instagram e postou uma fotografia ao lado do seu parceiro. Tizé acrescentou dizendo Este aniversário foi comemorado em dobro. Enfim, voltei a amar e somos tão parecidos que até dizem que somos irmãos. Escreveu a empresária. A cantora Liriana admite gostar de homens mais velhos. Recentemente a cantora deu uma entrevista onde admite gostar de homens mais velhos e foi duramente criticada nas suas redes sociais. Depois de muitos anos a viverem atritos, os rappers Kanye West e Drake sobem ao palco e oferecem um show grátis na internet. Horas de pós, Kanye West foi considerado o melhor artista gospel de 2021 pela Billboard e gera polêmicas. E assim termina mais um Jornal das Celebridades. Eu conto com vocês no próximo jornal e não se esqueçam de subscreverem o nosso canal no YouTube e seguirem as nossas páginas no Facebook e no Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho